A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? Vem cá, olha pra cima CIDADE NO BRASIL O que foi? Tá tudo ótimo, tudo lindo essa noite Com essa inversão térmica maravilhosa O céu tá estrelado, mas a poluição tá toda aqui embaixo Que delícia! Agora no programa Maury Dumbo O momento que ele, meu amigo Vai entrar em ação com vocês Fred Mercuri prateado Será que vai rir ou será que não? Fred Mercuri com você Tá com o buço suado? Tá com o buço suado, tá? Fred Mercuri maravilhoso Esse é muito bravo Pernambuco Alô Pernambuco Alô Pernambuco Samanta 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 É de mamãe? Cadê mamãe? Mamãe tá perdida? Mamãe tá perdida, tá? Cadê mamãe? Cadê mamãe? Opa! Olha quem tá aqui! Tô de calabresado, dá um beijinho, dá um beijinho Quantas vezes por semana? Conte pra eles Quanto o quê? Qual foi a pergunta? Suas apresentações, como é que tá o teatro Quantas vezes por semana, onde você tá? Conte pra eles Vai divulgar isso ou vai cortar? Vai aparecer coisa em cima? Não, vai, vai Tá errada a magricela Beleza? Vamos conversar, eu sei Tô esperando você há duas horas Oh, o cara tá mais estrela que o Pelé Até o Pelé gravou comigo, hein? Vou-me embora pra bem longe És teatriz de verdade Olha o Otávio Mesquita, é um prazer conhecê-lo Ó, não me xinga não, viu, Marco Mion? Foi mal, tá vendo, Costa? Marcelo Dinei, obrigado! A mulherzinha da esquerda, você tem que tá ligado Porque o cara da direita tem bigode e é viado É viado, é viado, é viado, é viado, é viado Esses dois tem bigode, mas só a da esquerda f*** Os dois já tem bigode, mas só a da esquerda f*** Eee, Tina Turner é de bigode, mesmo assim a gente f*** Esse cara aí, ele é o maior baitola Quando eu faço lá na praia, ele vem manjar me f*** O sonho dele é ser dourado, mas ele é prateado Faço uma confissão, ai, eu sou viado Ele é ótimo! Dê o meu prêmio, pô! Presente, presente! Traga pra ele um colchão de solteiro! Sim! Vai levar pra casa um belíssimo colchão de solteiro Vem cá, eu não me sinto à vontade com uma mulher barbada Na cama, na frente com uma premiação Tem criança em cá? Não, ainda não Gosta de brincar? Gosto! Ah, então você vai brincar à vontade você hoje Eu vou brincar em casa com esse super brinquedo Esse brinquedo educativo da Tumbo Eletro Olha só que delícia! Olha o esforregador infantil! É seu, pode levar! Um presente pra você! Vem cá, um coqueiro anão! Pra você levar pra casa do programa Mauritumbo Fantástico! Vem cá, Mauritumbo! Vai levar! Vai levar o coqueiro anão! Leva junto com ele o coqueiro anão! E aí Adoro meu trabalho! Adoro! E o meu? Ah, vou ser b**** do sangue! Ah, eu vou ser b**** do sangue! Eu vou ser b**** do sangue! Tá claro! sea o b**** do meu? Não vai fazer de mim! Não vai fazer de mim! E aí